A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBCE Forma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de abordar este vídeo. Creio que a nossa querida Irmandade vai primeiramente aí comentar e vai dar um joinha neste vídeo. Peço a todos vocês, os que estão visitando, que vão visitar, que vão assistir mais tarde este vídeo, de antemão, dê o seu joinha para que o YouTube entenda em que está sendo relevante este vídeo e que mais pessoas possam interagir com o nosso canal da Família Cristã. E nós vamos abordar hoje, irmãos, o pode e o não pode dentro da congregação, que é polêmica entre as pessoas que saíram do nosso meio, saíram, mas num jeito em que não para de comentar, não para de atacar a igreja. Eles saíram, fizeram, como dizem eles, eu passei 17 anos, eu passei 25 anos dentro da congregação e muitos, irmãos, que tinham vaidade, muitos que faziam coisas que não condiziam a um cristão, vamos falar logo abertamente, irmãos, não aguentaram ficar ali na porta estreita, muito apertada, muito apertada a porta, né? Então, foram melhor ir para ir para a porta larga, uns chamam que são livres em Cristo, né? Outros chamam que é a igreja não tem evangelho. Cada um que a gente ouve dizer aí na internet, irmãos, menciona a congregação como uma igreja herética, como uma igreja que não é cristocênica, como uma igreja que aboliu a Bíblia, uma igreja que não deixa estudar a Bíblia para pregar na frente do povo, uma igreja em que, para pregar, não precisa ter doutorado, não precisa ter faculdade de teologia, não precisa saber a Bíblia de capa a capa. chamam a congregação de igreja herética, tem muitas heresias, não pregam o evangelho de Cristo, e também falam que nós aí exaltamos e idolatramos a sigla CCB, Congregação Cristana ao Brasil. Diversas pessoas aí, irmãos, tem pessoas, até mulher agora, surgindo, né? Mulher, homem, que esteve dentro da congregação, saiu, agora se acha no direito, né? Logicamente, cada um tem o direito de se expressar na internet. Mas, tem uns que já vão mais adiante, né? Nessa crítica contra a congregação. Mas, peraí, eles falam que a congregação é uma igreja que proíbe as coisas, uma igreja que te escraviza nela, né? Que você não pode fazer nada. Você está ali dentro da igreja, você não pode fazer nada, nada. Então, eles hoje saíram da igreja e retornaram, no modo de dizer, retornaram para jogar pedra. Sendo que, se é uma igreja que não é cristocênica, que é uma igreja que é herética, né? É uma igreja em que proíbe, escraviza, por que o escravizado retornará para jogar pedra? Por quê? Qual é a raiva? Qual é a decepção? O que está acontecendo com você, que joga pedra dentro da congregação? O que está acontecendo com você? Sendo que, se você não gosta, você deveria sacudir a poeira, nem olhar para trás. Pera para quem te quer. Vai em outra loja, lá comprar outras roupas. Não retorna. Ou você sente prazer em jogar pedra em um lugar onde você queria que a sua vontade prevalecesse. E muitos saíram da congregação, irmãos, por causa da doutrina. Isto mesmo. Irmãos, eu vou colocar aqui uma pastora ou missionária de uma igreja, que não é a congregação. E esta igreja prega usos e costumes. E ela prega o céu. Isto mesmo. Irmão Paulo, não é só a congregação que prega o céu, não, irmãos. Muitas igrejas aí, sérias, também pregam Jesus Cristo. Prega a salvação de alma. Só que tem igreja, como a Assembleia de Deus, que se divide em vários ministérios. Cada ministério para agradar o povo, para arrecadar o seu dízimo. Às vezes abre exceção, faz vista grossa. Mas existe a Assembleia de Deus que é tradicional. Esta sim, não sei se esta que eu vou colocar é tradicional. Mas ela prega aí a decência da mulher, a decência do homem. Se você quer ser uma imagem de Cristo. Se você quer ser servo de Deus. Porque diz que nós somos a semelhança e imagem de Deus. Façamos o homem a nossa semelhança, a imagem. Está na Bíblia. Como você quer ser a semelhança e imagem de Deus? Usando certo tipo de roupas. Vamos por um vídeo dessa missionária para vocês verem. Que não é só a congregação, não. Eles falam mal da congregação, eles que saíram. Não é só a congregação, não. Porque igreja tem que ser igreja, irmãos. Doutrina tem que ter doutrina. Vamos acompanhar. Tem muita gente dizendo, missionária, mas não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Esse negócio aí já era, isso é passado. Isso era imposição de homens. Irmão, ser crente hoje está muito fácil. Eu quero te dizer que está muito fácil. Quero dizer para você que difícil. Era lá 40, 30, 40 anos atrás. O negócio era difícil ser crente. Porque meu tio pastoreou uma cidade por 40 anos. E me lembro eu, criancinha, irmãos, entrando na igreja. Eu lembro dos irmãos chegarem de chapéu. Botarem o chapéu lá na porta da igreja. Com a camisa botuada até aqui e até aqui. Pensa que crente jogava bola naquela época, irmão. Jogava não. Pensa que crente, irmão, podia ir para Facebook, botar foto lá na praia de biquíni. Podia também, não. Podia não, irmão. Podia de maneira nenhuma. Pensa que crente podia fazer uma live lá na piscina, lá, convidando os irmãos para culto. Podia nunca, que dia, irmão. Pensa tu que quando um crente, irmão, fazia algo de errado, irmão. O pecado dele era exposto diante de toda a igreja. Vocês ouviram o que essa irmã disse? Que o crente, quando pecava na igreja, ele era exposto para todo mundo da igreja saber o pecado dele. E isso, irmãos, na maioria das vezes aconteceu naquela época, na congregação, isso mesmo. Teve um determinado cooperador em que a filha dele cortou o cabelo, era organista. E quando a filha dele entrou na igreja, foi sentar no órgão, ele mandou ela sair e anunciou para a igreja. Ou seja, a partir de hoje, fulana de tal, minha filha, só vai voltar a tocar o dia que o seu cabelo estiver do tamanho que estava. Que ela cortou o cabelo. A irmãzinha envergonhada ficou chorando, logicamente. Qualquer mocinha ficaria envergonhada. Mas essa é aquela época, irmãos, em que o crente tinha vergonha, né? Não aqueles de hoje em dia que tudo leva na brincadeira, tudo leva de qualquer jeito, na chocarrice, né, irmãos? Naquela época. Eu creio que naquela época, o temor de Deus entre a imandade, né? Era mais nítido, né? A imandade temia Deus. Hoje em dia não tememos. Entra na casa do Senhor de qualquer forma. É. E nós falando de congregação, muitos jogam aí, falando da congregação, que a congregação é uma igreja rígida. Uma igreja que escraviza. Eu estou colocando aqui, só um pouquinho de outra igreja. Uma pastora pregando aí. O que ela fala de como era antes. E tem mais coisas sobre vestimenta. E isso daí é uma igreja em que está ali, irmãos, pregando o evangelho de Cristo. E a congregação é diferente? A congregação não tem a doutrina? Poucos não querem seguir a doutrina. Eles querem ficar dentro da igreja, fazendo as coisas erradas. Quando é lhe falado algo, tirado a liberdade, pelo aquele motivo, né? Separa, volta. Separa de um, já começa a namorar com o outro, depois desiste, volta com o marido. Aí quer ter liberdade na igreja? E aí, como é que faz? É tirada a liberdade? Ah, não. Os irmãos mataram, os irmãos jogaram pra fora. Não, irmãos. Não tem nada a ver. Vamos ver mais algo que vocês vão ver. Que não é só a congregação que tem doutrina dos usos e costumes. Vamos observar o restante aí. Era falado diante de toda a igreja. E ele ficava num banco. E não podia faltar um só que é culto. E quando passasse o tempo determinado da prova daquele irmão. Ele era recebido de volta num domingo à noite de Santa Ceia. Se assim a igreja concordasse. Mas naquele tempo dessa igreja, irmão. A gente via na Caia, a Sériga. Milagre no meio daquela igreja. Naquele tempo. Onde as mulheres tinham que andar ataviadas. Como mulheres de Deus. A Náio, Tchor, Gederi, que afasta. Onde nós levávamos toalhinha pra igreja. Mas era pra secar as nossas lágrimas. Não era pra tampar a nossa vergonha, não. Era pra secar as nossas lágrimas. Onde os homens se vestiam como santos. Homens de Deus. Naquele tempo havia milagre. Naquele tempo começavam os louvores. Ai, é Sériga. Com os louvores da harpa cristã. Deus batizava. Naquele tempo tinha milagre. Os homens se comportavam. As mulheres se comportavam. Como diz a missionária. As mulheres levavam toalhinhas para secar as lágrimas. Não para colocar. Pra tampar a vergonha. Que é aqui dizer. Sai acima do joelho. Sentada nos bancos. Como é que faz? Tira a comunhão. Né? Ali é onde fica aquele espírito de sensualidade. E às vezes até irmãs casadas. E os maridos como uns bananas. Né? Cara, eu não vou. Eu não vou mandar na minha mulher. Né? Diz. Ela é minha. O importante é que ela é minha. Mas não. Acaba. Vamos dizer. Aceitando certo tipo de coisa. Porque a mulher também. Às vezes. O marido até fala. É qual o marido que não vai achar ruim. Quando sua mulher está se expondo. E a mulher fala. Não. Para com isso. Quem manda em mim sou eu. Né? Não anda de acordo. Uma serva de Deus. Uma santa do Senhor. O que essa missionária está dizendo aí, irmãos. É o que nós sempre ouvimos. Eu desde criança. Eu via. Né? Olha, irmãos. Antigamente não era a busca de dom não. Na congregação. Você sabia? Antigamente era. Vamos buscar a promessa do Espírito Santo. Com evidências de novas línguas. Eu era pequenininho. Eu doido para receber a promessa. Vi um monte de mandade. Ali. Falando em línguas. Recebendo a promessa. Meu Deus do céu. Mas eu. Eu não vou ser selado. Eu não vou ser selado. Aí. Acabava ali. Aquelas irmãs que já tinham a promessa. Né? Que. Identificava aqueles que tinham acabado de ser selado. Falaram. Não. Esses receberam a promessa. Aí. Vamos dizer. Um consolo para os outros. Para o Catrice. Falaram. Você recebeu o dom da virtude. É assim que. Que era feito antigamente. Quem nunca passou por essa adolescência. Por esse momento de dentro da congregação. E acha. Que essa igreja. Desta. Missionária. Dessa. Vamos dizer. Na época em que eu conhecia. Era Deus e Amor. Do. Finado. Davi Miranda. Era a igreja. Assembleia de Deus. O ministério ali. Na época. Manoel Tourinho. Que era em Santos. Que era. Assembleia de Deus tradicional. Deve ter. Tradicional. Por muitos lugares. A tradicional. Que eles falam. É a primeira igreja. Com as primeiras doutrinas. Né. Depois foram afrouxando. Mediante os outros ministérios. A congregação que está no Brasil. Não tem ministério. Fora do Brás. Tem. As residências. Aí. Que também não concordaram. Com as doutrinas da congregação. Achando que podia fazer. Do jeito deles. E saíram da congregação. Renunciaram. E fundaram. Suas próprias igrejas. O qual dentro das suas próprias igrejas. Ministério. Dejandira. Houve também. Desavenças. E confusões. O qual também ficou desfeito. E cada um. Fizeram as suas próprias. Denominações. Isso daí. É do. Ser humano. Irmãos. Ele sempre quer. Que prevaleça. A vontade dele. Né. E. Entrando em desacordo. Não em união. Acontece esse tipo de coisa. Vamos ouvir mais a missionária falar. Isso tudo condiz. Que a congregação. Tem. E muitos. Atacam pedra na congregação. Mas. Outras igrejas. Também. Né. E muitos não vão atrás dessas outras igrejas. Por quê? CCB. É um foco. CCB. É evidência. Na internet. Né. CCB. É o que prejudicou. Vamos dizer. Entre aspas. Né. Prejudicou. É o que deixou muitos aí. Sem ministério. O que era. O que. O que. O que era cooperador de jovens. Doido pra ir pra cooperador de adulto. O panseão. Não foi. Aí. Ele falou. Poxa. Já fiquei marcado aqui com o ministério. Eu nunca vou. Pra cooperador de jovens. E o que acontece. Acaba renunciando. E vai pra internet. E fica. As vezes até falando. O que ele próprio pregava na congregação. E fica. Falando. Contra. Teve um diácono uma vez. Fez uma reconheça de diácono. Que ele chegou pra mim mesmo. Irmão. E falou. Você está vendo aquele cooperador de jovens ali. Eu falei. Estou vendo. Ele nunca vai pra cooperador de adulto. Aí. Dei aquela parada. E falei. Por que irmão. O que ele fez pro irmão. Ele não me fez nada. Mas enquanto eu for vivo. Quando for na reunião. Nossa. Eu sempre vou ser contra. Ele não pode ir pra cooperador de adulto. Ele acaba o culto de jovem menor. Tarde. E. Já falaram com ele. E ele não volta atrás. Quer dizer. Não está em união. Com os irmãos. Acaba sendo penalizado dessa forma. O que acontece. Acaba enfraquecendo. E. Então. Saindo da igreja. Vamos ver o restante. Com o Espírito Santo. Naquele tempo. O povo tinha sede. O povo tinha fome. Da palavra. O povo desejava. E naquele tempo. O povo não achava difícil. Servir a Deus. Mas nos dias de hoje. Deixa o pastor Paulo apertar mais um pouquinho. Pra ver só o que dá. Cobre mais um pouquinho. Espirra todo mundo. Sabe porquê? Porque assim. Não. Tem nada a ver não. Então vou pra outra igreja. Vou pra outra. Vou pra outra. Porque lá tem outra que me aceita sim. Porque lá tem outra que me aceita. Vivendo desse jeito. Dessa maneira. Não. Eu expor minha situação. Eu não preciso. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui você pode viver do jeito que você quiser. Todo mundo te aceita. Pecando. Você pode viver aqui da maneira que você quiser. Mentindo. Roubando. Enganando. Trapasseando. Andando. Sem minu. Você pode subir aqui. Você pode pregar. Você pode cantar. Do jeito que você quiser. Aqui pode tudo. Agora eu quero ver lá. Lá não. Lá não. O padrão de lá chama-se santidade. O padrão de lá é passando. Aqui você vive do jeito que você bem quiser. Agora pra entrar lá não querido. Pra entrar lá tem que ter mudança. Dar resto. Vamos resumir esse vídeo. Vocês ouviram o que a missionária disse aí, né? E essa última fala dela fechou, irmãos. Você pode pecar. Pode andar de qualquer forma. Pode pintar cabelo. Pode fazer o que você quiser. Pode bagunçar o coreto. Como diz aí fora, né? Mas chegando no final de tudo. Você só não vai poder entrar no céu. Isso mesmo, irmão. É bem claro. Nítido e claro. E objetivo. Não adianta jogar a culpa no irmão. Não adianta jogar a culpa no outro irmão. Companheiro de banco. Músico. Não adianta jogar a culpa no encarregado. Não adianta jogar a culpa no outro irmão. Que você diz que faz cara feia pra você. Irmã da piedade. Não adianta você jogar a culpa na outra irmã. Que é a sua companheira. Não adianta você jogar a culpa na porteira. Porque você mesmo. Você mesmo. Quando vai pra igreja. Que sabe se tu tá servindo a Deus. Em espírito e em verdade ou não. E se você estiver. Fazendo algo. Que desagrada a Deus. De qualquer forma. Isso vai te acusar por dentro. Porque nós temos um termômetro. Que nos acusa irmãos. Bom seria. Irmãos. Que cada um de nós. Hoje chegasse e falava. Se Jesus Cristo vier buscar. Me buscar hoje. Eu estou pronto pra ir com ele. Me leva Senhor. Mas quem de nós. Estaria pronto hoje irmãos. Se Jesus falasse pra você. A meia noite estou vindo. Se você estiver preparada. Você vai. Se não. Fica. E aí. Imagine como seria. O espavento na terra. Irmãos. E o que essa missionária falou. Antigamente. Eu me lembro. Deus selava. Deus mostrava. O povo. Esse Deus. De antigamente mudou. Negativamente. O que mudou. Foi o povo. Irmãos. Eu sempre tenho. Eu sei. Eu sei que a querida Irmandade. Vai. Neste vídeo. Aí comentar. Eu sempre tenho uma opinião. Irmãos. Sobre a obra de Deus. A congregação cristã no Brasil. Contém a graça maravilhosa. A obra é linda. Perfeita. Imaculada. Quem atrapalha é um homem. De qualquer forma. O homem é errante. Nós somos errante. Nós erramos 24 horas. Palavras e obras e pensamentos. Mas na igreja. Nós temos que ter isso. Irmãos. Em mente. A igreja é um hospital espiritual. E na igreja não há lugar de irmão forte. E nem perfeito. Na igreja é lugar de doente espiritual. Precisando. Um remédio espiritual. E qual que é o remédio? É a palavra de Deus. Andar conforme. A doutrina. Que Cristo deixou. Que a congregação. Segue a Bíblia ali. Arrisca. Querendo as pessoas que criticam ou não. Segue. Arrisca. Então o que nós devemos fazer. Irmãos. É fácil. É servir a Deus de inteiro coração. Errou. Vai aos pés de Cristo. Cristo perdoa. Ele pregou o bandido da cruz. Ele perdoou. Melhor dizendo. O bandido da cruz. Ele perdoou aquela mulher que tinha adulterado. Que iam jogar pedra. E diversos. Né? Nós temos que ser inteligente. E com sinceridade. Irmãos. entrar dentro da igreja com sinceridade. e com o único pensamento. E com o único pensamento. De agradar a Deus. E servir ele. No dia a dia. E louvar o seu santo nome. E deixa os acusadores. Os que falam mal da obra de Deus. Os que atacam pedras. Né? Eles atacam pedras porque eles não estão lá dentro. Quem estivesse lá dentro. Eles não tacavam pedra. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Peço a nossa querida irmandade. Compartilhe esse vídeo. E convido a vocês, irmãos. Comentem. Eu creio que esse vídeo vai ter bastante comentário a esse respeito. O que vocês acham. Sobre isso que nós passamos aqui. No finalzinho eu vou deixar um depoimento. Da nossa irmã Sheila Torino. Sobre a depressão. E o que é terapia. Psicoterapeuta. Sheila Torino aí. No seu trabalho. No dia a dia. O que as pessoas. São gratas. Por essa parte. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Tenham um ótimo. Um bom dia. Congregue. Vamos buscar a Deus enquanto você pode. Fico com Deus, queridos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Eu vou contar uma parte, irmão, que Deus fez na minha vida, o irmão entender e a irmã entender como que Deus é bom. Irmão, eu agradeço a Deus que quando Deus permitiu, com 14 anos eu fui embora na casa da mãe e minha mãe já servia a Deus na congregação. E um dia ela acordou muito triste e perguntou pra Deus com a promessa que Deus tinha feito pra ela na congregação e pra ela na congregação e eu, meus irmãos, meu pai, nós servia a Deus junto com ela e ela foi buscar uma palavra a respeito de mim, que ela não sabia se eu tava vivo, ela não sabia se eu tava vivo, morto, preso, que eu já não via mais a mãe fazia anos, ela foi congregar na água rasa, lá no irmão Cláudio Codói, ali perto da tua pé. Entrou e fez uma oração e Deus mandou pra um culto, tá glorioso, abençoou bastante, chegou a dar palavra, o irmão Cláudio Codói ofereceu pra um, pra outro, ninguém tinha palavra. E ele falou, igreja, eu vou pregar pela fé. E abriu as escrituras e caiu em Ato dos Apóstolos, capítulo 9. E ele foi pregando, pregando, e minha mãe olhou pro relógio e falou, tava às 5, às 9 da noite, e ela falou assim, ô, nem que for o último minuto, fala comigo. E Deus tomou o irmão Cláudio e falou assim, olha, hoje você acordou triste, chorando, amargurada, você orou lá na favela, no barraco de madeira, e perguntou se Deus ama você, se Deus ouve a oração da nordestina, mafa aberta, que mora numa favela. E o senhor, você perguntou se Deus tem um plano na vida do teu filho, e o senhor manda te anunciar, eu só não escutei a tua oração, eu também tô na tua vida, e vou chamar teu filho na graça, mas Deus manda te dizer, compra 4 véu e ora 10 anos, que nesses 10 anos eu vou fazer grandes obras. Minha mãe passou pela porta, comprou os 4 véu, e foi pra casa, e começou a orar 1 ano, 2, 3, quando deu 9 anos e meio, minha mãe acordou muito triste, e fez essa oração, senhor, há 9 anos e meio eu entrei dentro da congregação cristã do Brasil, bendito é o senhor, e naquele dia tu tomou a boca do homem de Deus, e falou pra mim comprar 4 véu e orar 10 anos, tem 9 anos e meio que eu oro, esse aqui é o último véu, de tanto choro, guerra e luta, bendito é o senhor, mas hoje eu vou congregar, eu quero que Deus permita que seja o mesmo ancião, a mesma palavra, bendito é o senhor, aleluia, e tua ponte de novo pra mim, e me confirma que a minha oração tá chegando no céu. Aquele dia minha mãe tá boa o dia inteiro, choveu bastante no ano de 96, e a mãe pegou o trem, e pegou um avan, chegou atrasada na água rasa, quando ela começou a subir as escadinhas pra entrar na igreja, ela escutou a voz do irmão Cláudio, era o mesmo ancião, a alma dela já deu glória a Deus, manifestou a promessa, sentou, fez oração dela, chegou a hora de testemunhar essa glória de Deus, chegou a hora da palavra, o irmão Cláudio ofereceu por irmão Salvador, irmão Bastião, saudoso Jorge Cury, e ninguém tinha palavra, ele segurou na tribuna e falou assim, igreja, mais uma noite é pela fé, quando ele pegou na Bíblia e abriu nove de atos dos apóstolos, a mesma palavra de nove anos e meio atrás, e ele foi pregando, pregando, daqui a pouco Deus pegou ele e falou assim, ó, se eu Cláudio pregar pra você, que você entrou um ano, dois anos, Cláudio mente, mas o Espírito de Deus me falou, que hoje você orou lá na sua casa, e perguntou pra mim, se eu tenho um plano na vida do teu filho, e pra você saber que é Deus que tá falando com você, sentou há nove anos e meio dentro dessa igreja, eu mandei você comprar quatro véu, você já gastou três de guerra, luta e prova, esse último véu que tá na tua cabeça, e o senhor manda te anunciar, e apontou pra minha mãe e falou, vai, Maria, pra tua casa, que essa madrugada eu paro o inferno e provo por você, que a oração da mãe tem poder na terra, minha mãe saiu manifestando, foi embora, e aquela madrugada, irmão, eu tava dentro de um salão, que eu não gosto nem de falar o nome dele, junto com alguns companheiros, deu uma aflição em mim, três horas da manhã, eu não tinha mais paz, nessa hora, minha mãe tava dormindo no barraco da mãe, desceu um varão de branco, balançou o ombro da mãe e falou, mulher, que dorme, acorda, minha mãe perguntou pro anjo, tua vinda é de guerra ou de paz? Ele falou pra minha mãe, põe o véu na cabeça, joelho no chão, que eu vou mostrar o poder da tua oração, mãe. E naquela hora, eu tava do outro lado de São Paulo, na Avenida Brigadeiros Antônio, tem uma rua que atravessa a Rua dos Ingreses, sem tiro o bairro do Bixiga, eu tava dentro do salão, uma frição me pegou, falei pra um rapaz que eu tava pra ele, falei, olha, eu vou me jogar, ele falou, você é pra onde? Josimar, falei, talvez não nunca mais se tomba, e saí, irmão, sentei em cima de uma moto que eu tinha, uma sete galo, mochila nas costas, uma arma na cintura, achando que eu era o bom da boca. E comecei a descer as ruas de São Paulo, peguei a marginal Pinheiro, senti do Zona Leste, irmão, passei por baixo da ponta do Piquiri, quando eu cheguei na ponta da freguesia, o rio Tietê tava transbordando, invadindo a marginal. Quando eu passei, falei comigo, pensei comigo, vou pra Brasilândia, na freguesia, no outro dia eu vou embora pro meu barraco. Quando eu passei debaixo da ponte, em cima da ponta da freguesia do Ró, a Denarque e a Decap, irmão. Ali atravessaram na ponta e gritou meu nome e falou, para, e deu voz de prisão pra mim. Glória ao Senhor. Quando eu deixei a moto morrer, eles me cataram, levaram pra trás da viatura, irmão. Colocavam minha mão em cima da viatura e quebraram o cacetete de madeira, bambu debaixo das unhas, choque. E um falava pro outro assim, tem dez anos que nós tentamos matar o ser, Josemã, e nunca conseguimos. Mas hoje nós matamos o ser. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, irmão. Que naquela hora, um amarrou minha mão, cortou meu rosto, deu uma cicatriz no rosto, com uma faca, colocou no guarda-rei, falou, expede da vida que a morte te espera. Não vai te matar de bala, vamos te matar afogado. Amarrado a mão, me empurrado dentro do tietê. Quando eu caí dentro do tietê, comecei a afundar, eu lembrei da minha avó, lembrei do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e lembrei da igreja da minha mãe. Eu falei, eu sei se Deus da minha mãe for verdadeiro, dessas mulheres que usam um pano branco na cabeça. Se ele me tirar daqui do tietê, eu vou ser cliente pela vida e pela morte. Glória ao Senhor. Aquela hora, irmão, quando eu estava na ânsia da morte, eu senti uma mão grande que me pegou e que camou caia a zauá. Ele vem me trazendo. Quando eu vi o céu aberto de novo, o Deus meu, o teu Deus, o nosso Deus falou comigo, o Deus de Abraão. Eu sou Deus, o Deus da congregação, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Glória. Aquela mão me levou para a beira do rio, me atolei na lama, morragia, tinha levado muito choque. Quando eu olhei do meu lado, um homem bonito, grande, forte, cabelo bem penteado, eu falei, moço, os polícias querem me matar. Ele arrancou da cintura que nem uma espada, estendi a mão, ele cortou a corda, eu passei a mão no rosto e fui falar, obrigado para o homem. O homem sumiu, eu escutei a voz de Deus que falou a segunda vez comigo. Eu mandei o arcanjo Miguel por causa da tua mãe que estava orando por você. Glória ao Senhor. Corri três horas e meia, quando bati no barraco da mãe, a pernambucana nordestina saiu falando em japonês e hebraico. Ela falou, entra para dentro, você vai conhecer o Deus da tua mãe, Glória. Quando eu entrei para dentro, ela foi Josimal, estava dormindo, às três da manhã, o anjo de Deus desceu aqui dentro do quarto, me desprestou e falou, põe o joelho no chão, velho na cabeça. E quando eu olhei para aqui, para essa tauba do barraco, abri uma visão, igual a televisão. Eu vi você saindo dentro do salão, eu vi você descendo as ruas de São Paulo, eu vi quando você cortou numa ponte, em cima da ponte, eu vi quando a polícia te deu voz de prisão, eu vi quando te levaram para trás da viatura e batia no cedo, dava choque, furaram a tua zunha com o bambu, eu gritava aqui dentro de casa, cadê a promessa? Deus mentiu para mim, não existe Deus, não existe céu, não existe revelação, vão matar meu filho, Glória. Eu vi quando eles amarraram a tua mão, cortou teu rosto e te colocou no guarda-rei da ponte, eu vi quando eles te empurraram, e quando você caiu dentro do Tietê, eu gritei bem alto, Josi, acorda, acabaram de matar nosso filho, nem funeral vai ter, naquela hora o desespero me pegou, aleluia, eu gritei, Deus, tu existe, quando eu falei isso, Josimar, eu vi o céu abrir uma mão, sair do meio das nuvens, eu perguntei que mão é essa, e Deus falou comigo, essa é a minha mão, que segura a chuva três anos e seis meses para mostrar para a Cabe, que Deus falava na boca de Elias, essa é a mão que segura a boca do leão para não comer Daniel, essa é a mão que deu ordem para o fogo parar para não queimar sedar, que mezar, que abrir de necro, e essa mão vai arrancar o Josimar do inferno para dar glória em meu nome, irmão, aquela hora começou a pregar isso, eu comecei a chorar, gritar, ela deu uma sapateada na minha frente e falou para você saber que é Deus que fala na boca da tua mãe, meu filho, você foi jogar de cima da ponte da freguesia do Ró, aquela hora deu outra sapateada, pulou para cá e para lá e falou, olha, espírito de droga, espírito de crime, espírito de tráfico, em nome de Jesus, o Nazareno, sai da vida do meu filho, quando abatou a mão na minha cabeça, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo, eu senti caí todos os demônios, irmão, na terra, e Deus converteu o meu coração, então essa mulher tem intimidade com Deus, tem intimidade com Deus, e essa mesma mão vai entrar na Europa, entrar em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, onde tiver que entrar, dá glória a Deus, irmão Périx, aleluia, que eu e minha esposa estão na comunhão, minha mãe está na comunhão, o céu está na comunhão, para essa mão entrar aí dentro, e fazer um grande milagre, e vocês dá glória a Deus, minha mãe orou 10 anos, e Deus me arrancou do Tietê para dar glória, e essa mão, aleluia, estou vendo ela aqui na minha frente agora, com a caneta de ouro assinando, glória, alá, alá Deus que me visita, Deus vai fazer um milagre, e vai dar glória a Deus, viu anjo, recebe esse nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer um milagre,